Ano eleitoral e daqui a pouco começam as já conhecidas propagandas dos candidatos aos cargos que vamos eleger em 2022. Mas existe uma data correta para isso, definida pela Justiça Eleitoral, que é o dia 16 de agosto. Antes disso, existe a pré-campanha, que também tem regras. Sabia disso? Vem comigo que eu vou te explicar, tintim por tintim, quais são as normas para você ficar de olho e, claro, cobrar dos candidatos. O que é a pré-campanha? Antes de falar o que pode e o que não pode, vamos abrir um parêntese aqui para falar o que é exatamente uma pré-campanha. De acordo com a legislação, nenhum pré-candidato ou pré-candidata pode começar oficialmente sua campanha com propagandas eleitorais. Mas, mesmo assim, com vários nomes já definidos para disputa, a gente vê esses pré-candidatos divulgando propostas, dando entrevistas, aparecendo mesmo como opções. Isso tudo é pré-campanha, mas existem regras para que ela aconteça. Vamos lá. O que pode? Divulgação de ideias sem pedido explícito de votos e menção da candidatura. Propaganda interna para afiliados 15 dias antes das convenções que acontecem entre 20 de julho e 5 de agosto. Uso de propaganda, mas sem pedido explícito de votos. Divulgação de enquete no Instagram que se limita à exposição de projeto para possível candidatura. Elogios feitos da tribuna das casas legislativas por parlamentar que vai se candidatar a cargo público. Propaganda institucional com discurso de pré-candidatos, mas sem pedido de votos. Dar entrevistas a veículo de imprensa sem pedido de voto. Participação em eventos e debates para discussão de questões de interesse da população. Em resumo, o que não pode, de jeito nenhum, é pedir voto, divulgar o número que vai ser usado nas urnas. O que não pode? Qualquer tipo de divulgação com pedido explícito de voto. Veiculação de propaganda institucional com propósito de identificar programas da instituição com programas do governo. Fixar altidora em caminhão, em via pública, em frente ao local de convenção partidária. Propaganda dentro dos partidos, mas dirigida a toda a comunidade, não apenas aos filiados. Carreata às vésperas do período eleitoral com reprodução de jingle de campanha e presença de candidatos. Entrevistas em programas de televisão com promoção pessoal e enaltecimento de realizações pessoais com o expresso pedido de votos. Isso não pode. Punições. Quem descumpre essas regras, tanto o candidato em si, quanto o partido, os colaboradores da candidatura, pode ser punido. A pena para a propaganda antecipada varia de R$ 5 mil a R$ 25 mil, ou equivalente ao valor da propaganda, caso seja maior que o limite da multa. Calendário eleitoral. E um bônus aqui para você ficar por dentro das datas importantes deste ano eleitoral. Entre 3 de março e 1 de abril é aberta a janela partidária. Esse é o período pré-mandatários, pessoas que já ocupam cargos eletivos, trocarem de partidos, caso queiram, para concorrer sem perder o mandato. O dia 2 de abril é o último dia para que o presidente da república, governadores e prefeitos que pretendam concorrer a outros cargos em 2022 deixem os postos. Mas quem concorre à reeleição não precisa sair do cargo. 2 de abril também é a data limite para que os partidos registrem os estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Esses estatutos contêm as regras gerais do partido para eleição, se vai ter coligação, se vão liberar os diretórios estaduais e outras questões do tipo. A partir de 5 de abril passa a ser proibido o reajuste salarial de servidoras e servidores públicos. E para você eleitor que ainda não transferiu seu título, a data limite é dia 4 de maio e sem desculpas porque você pode fazer sua transferência online. Dia 15 de maio em diante passa a ser permitido campanhas de financiamento coletivo para candidaturas, mas ainda vale a regra da pré-campanha, sem que haja pedido de votos. De 20 de julho a 5 de agosto é o período das convenções partidárias e de definição de coligações e candidaturas. Em 16 de agosto está liberado pedir explicitamente o voto porque é o início oficial da campanha eleitoral. E os dias de votação mesmo são o dia 2 de outubro, no primeiro turno, e 30 de outubro para um eventual segundo turno da eleição. Meu colega Franco Malheiro foi quem apurou todas essas informações que passei para vocês agora. Lá no nosso site você confere esse material com uma arte gráfica preparada pela nossa editoria de arte. E aí, entendeu?